Bom dia, estamos aqui com o Júlio. Nossa entrevista com essa pessoa nos leva a entender um pouco sobre giras. O que te levou a falar dessa forma? Meus amigos, andando mais vezes, aprendi a andar do jeito deles, fazer o que eles faziam. Muitas pessoas dizem que essa é a linguagem dos malandros. O que você acha disso? Eu acho que todo mundo tem seu dom de falar. Qualquer um tem um jeito de falar. Um fala diferente, outro fala do outro jeito. Todo mundo tem seu modo de falar. Você já tentou mudar seu jeito de falar? Já tentei, mas não dá para mudar desse jeito, não dá. Você se sente bem falando assim? Sinto. Por quê? Porque é meu dom de falar e eu me sinto bem, porque eu não devo mudar, não posso mudar. E o que os seus amigos acham dessa forma de você falar, agir assim? Os amigos acham normal, tranquilo. Normalmente, do jeito que qualquer um fala, eles acham que eu estou falando normal. Já tiveram algum tipo de preconceito? Não, nenhum tipo de preconceito não. Se alguém tivesse um tipo de preconceito, como você reagiria? Normal. Igualzinho, qualquer um deles. No caso, não reagiria com agressão ou nada? Não, com agressão nenhuma. Tranquilo. Esse é Manoel, e gostaria de fazer as mesmas perguntas que eu fiz agora em Fugiu. O que te levou a falar dessa forma? Isso é o caos de todo mundo falar. O caos de todo mundo falar que eu encontro? Aí, tal, tal, é uma comentada bacana, tá... Aí, no caso, quem te ensinou a falar com... Isso é o levado mesmo com os amigos. Levado com os amigos. Você começou a falar dessa forma há quantos anos? 11. 11 anos. E sua mãe, o que que diz isso? Ela me dá uma pira, me diz conta, mas nem garro não. Não adiantava. Muitas pessoas falam que essa é a fala dos malandres. O que que você acha disso? Isso eu acho que não é dos malandres, é caos de todo mundo te falar. Todo mundo te falar, né? Todo mundo te falar. Você já tentou mudar? Eu já, mas nunca... Não consegui mudar, não. Você se sente bem falando assim? Me sinto. Muito bem. Por quê? Por que você se sente bem falando assim? Me sinto que eu falo aí, coitados amigos aí, pronto e tal. Agora vou entrevistar a Orideia. Vou fazer umas perguntas para ela também. Orideia, gostaria de saber de você. Quem te levou a falar assim? O que me levou foi... Foi isso. Foi isso. Sempre... Não dava certo, eu não falava dessa maneira. E eu caí nessa e me levei a falar dessa forma, então. Você já tentou mudar a sua forma de falar assim? Sim. Mas isso é normal. Qualquer um poderia falar dessa forma, então. E o que você diz para as pessoas que acham que essa é a fala dos malandres? Eu acho que não é, não. Normal. Qualquer um pode falar dessa maneira, então. Alguém já teve preconceito com a sua forma de falar? Algumas pessoas têm preconceito, mas... Para mim não adianta nada, não. Para mim eu acho normal, então. No caso, você se sente bem falando na Gila, né? Muito bem. Eu me sinto muito bem. Mas... Com certeza, melhor seria melhor ainda. Quantos anos você começou a falar na Gila? Doze anos de idade. E aí, como foi o início? Foi bom. Gostei. Mas vou tentar mudar pra frente. Estou falando na Gila porque eu gosto. Sempre eu gostei. É comum, normal. Você acha comum, normal, falar na Gila, se comunicar. Mas como é a maneira de vocês falar na Gila com seus colegas? São exemplos. Pelo exemplo, a gente chega, então, amigos. E aí, como é que tá? Tudo bem? Mano-se, brau, brau e tal. Qualquer coisa, assim, como é que vai as paradas, então. São maneiras que a gente se comunica com as pessoas mais... Falar na Gila, só que é seu tal, então. Pois essa foi a nossa entrevista com nossos amigos, que se comunicam de maneira diferente e gostaria também de apresentar a nossa equipe. A gente vai te perguntar também. Professor Roberto. Professor Zia. Professor Paulo Gerani. E esse foi o senhor. E esse foi o nosso diamepre, que nós entrevistamos aqui em Oguando Santo. Essa é a nossa equipe. Doutor Magno Bacelar, que entrevistamos três pessoas hoje, no dia 27 de 6 de 2007, para um trabalho da escola. Obrigado.